As flores estão lindas e perfumadas hoje. A mãe natureza aqui fez um ótimo trabalho. Ei, que alívio! Ei, o que você pensa que está fazendo? Tô fazendo xixi nessas flores, por quê? Não acredito que você está estragando esse lindo jardim de flores fazendo xixi em cima. E o que você tem com isso? E não estou estragando as flores, estou regando elas com xixi. E essas flores estão sendo regadas com muito carinho e xixi do poderoso Troll. Você está me irritando, viu? E daí? Está pensando que eu tenho medo de você, é? O poderoso Troll está muito acima da mãe natureza. E também o que você pode fazer? Fazer as flores virarem plantas carnívoras e morderem meu piu-piu. Não me faça rir. Olha, eu estava pensando em jogar uns raios na sua cabeça, mas gostei mais dessa sua ideia. Espera aí, como é que é? Não sei porquê, mas acho que a mãe natureza está sendo muito malvada ultimamente. Ah, que se foda. Com esse idiota nada é tão malvado assim. Não sei se foda. Não sei porquê. E aí E aí E aí Obrigado.